Olá casais, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar uma dica super importante pra você que gosta de comer fora e não quer gastar muito Nós fomos assassinados pelo Burger King então a gente viu uma promoção no Facebook e falou agora é hora, vamos lá gastar um pouquinho e era pouquinho mesmo, então a gente poderia pegar um combo chegando lá a gente viu que tinha outras formas de economizar mais ainda a gente tem um pedido padrão que a gente toda vez que vai no Burger King a gente pede o meu pedido é pegar um looper com o combo que é o batata e refil e a Pequena Dai geralmente só pega o sanduíche da promoção que é aqueles de 6,50 ou 8 reais isso porque a Pequena Dai não bebe e a batatinha ela divide comigo, não tem problema então a gente vê dessa forma uma forma de economizar o meu pedido fica 24,90 e da Pequena Dai fica 8 reais ou seja, fica 32,90 só que a gente viu uma promoção no Facebook que valia dois looper combo, batata e refil por 33,90 ou seja, 1 real a mais você pega um sanduíche maior com batata e refil a mais a gente falou, nossa essa é uma boa oportunidade vamos lá e agora aproveitar só que chegando na fila do BK enquanto a gente esperava todo mundo fazer o pedido a gente reparou que podia ser melhor ainda chegando lá a gente viu que tinha um cartaz falando King em dobro a gente começou a ver e falou não, deve ser aqueles hambúrgueres pequenininhos e tal e não, tinha a opção de ser dois looper por 15 reais só o sanduíche só o sanduíche a gente viu ali e mais pra baixo tinha umas letrinhas menores a gente viu que você pagando 10 reais a mais você ganharia uma batata média e mais o refil ou seja, a gente pagaria 25 reais por dois looper sanduíche mais uma batata média e mais um refil era perfeito pra gente era mais ou menos o que a gente pediria muito mais barato e nessa brincadeira a gente conseguiu economizar 8,90 que foi a diferença entre comprar os dois combos os que já estavam na promoção pra aquilo que a gente realmente pediu que seria dois sanduíches, uma batata e um refil que é o perfeito pra nós esse valor foi essencial pra gente poder pagar o estacionamento isso porque todos os Burger King que tem aqui né, só um ou outro tem na rua a maioria daqui é tudo em shopping então a gente tem que elevar esse custo também e depois a gente ficou tão feliz com essa promoção que a gente foi num segundo dia logo na semana seguinte a gente não conseguiu se segurar só que daí a gente veio no Burger King de outro shopping e daí veio a surpresa não é todos os Burger Kings que mostram a promoção elas tem, elas tem no site as imagens que a gente tá mostrando pra vocês é do site deles e em uma das lojas que a gente foi e daí o que aconteceu? eu falei, poxa, não vai dar pra gente aproveitar daquele jeito né eu já pensei, nossa, a gente já poderia pegar dois sanduíches só pra mim né nossa, olha que guloso, era mais ou menos assim e daí a pequena Dai foi lá e conversava com o cara né pra ver se tinha essa promoção chegando lá eu falei moço, não tem aquela promoção do King em Dobra? ele falou, tem eu falei, opa, então fechou aí o frasco pôde comer os dois sanduíches dele eu peguei mais um sanduíche de oito reais ficamos felizes com o tente pagando no total vinte e três reais por três sanduíches do Burger King e pra melhorar a gente acabou passando na Americanas e pegou um suco de um litro custando três reais dois nove nove ou seja, três sanduíches um suco de um litro a gente pagou vinte e seis reais e a gente conseguiu estacionar fora do shopping ou seja, não teve custo de estacionamento então veja, vinte e seis reais o Uber que eu pagava sozinho antes era vinte e quatro e noventa péssima por outro porque a gente tava conseguindo ficar muito tempo sem o bendito BK é verdade agora agora lascou-se agora é uma vez por semana não sabemos quando você está vendo esse vídeo mas lembre-se, é por tempo determinado então antes de você sair já pensando em ir lá veja no site se tá rolando ou não e se a loja que vocês vão é participante dessas promoções ou não de qualquer forma, sempre olhe no site que tem promoções boas então é isso pessoal, esperamos que você tenha gostado se você gostou não deixe de clicar no gostei aqui embaixo que isso nos ajuda muito e se inscrever no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo um grande beijo e abraço pra todos vocês tchau 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 tchau